Café com a Presidenta É verdade, Luciano Eu tenho viajado por todo o Brasil Para entregar essas máquinas Para os municípios com até 50 mil habitantes E para os municípios em situação de emergência Por causa da seca Veja, Luciano São 5.061 municípios De todo o Brasil Recebendo um kit de máquinas E esse kit tem uma reta escavadeira Uma moto niveladora Que o pessoal chama também de patrol E um caminhão caçamba Para aqueles municípios em situação de emergência Que são municípios do semiárido Além dessas máquinas Nós também estamos doando, Luciano Mais um caminhão pipa e uma pá carregadeira Que benefícios essas máquinas trazem à população, Presidenta? Olha, Luciano Trazem muitos benefícios mesmo Essas máquinas estão ajudando a melhorar a vida Nas pequenas cidades do nosso país Porque elas dão condições aos prefeitos de cuidar Sobretudo das estradas vicinais Por onde passam pessoas Passa a produção agrícola As ambulâncias do SAMU E os ônibus escolares Elas também permitem Que os prefeitos Possam fazer pequenas obras de saneamento Como a abertura de bueiros A colocação de tubulações A construção de barreiros Elas removem entulhos Transportam material de construção E isso eu estou citando, Luciano Apenas alguns exemplos As estradas vicinais, Luciano São aquelas estradas de terra Que cortam o nosso país de fora a fora Em alguns municípios São 500 quilômetros Em outros, muito menos Mas há municípios grandes Que elas chegam a mais de mil quilômetros As máquinas, portanto Que nós estamos doando Para as prefeituras Elas ajudam a abrir Ajudam a recuperar E ajudam a manter essas estradas Em boas condições E essas estradas Elas funcionam Como verdadeiras veias Que interligam todo esse imenso organismo Que é o nosso país E quantas máquinas já foram entregues Pelo governo em todo o país, presidenta? Olha, Luciano Nós já entregamos Mais de 7.600 máquinas Para municípios de todo o Brasil Estamos quase na metade Pois serão 18 mil máquinas Entregues até maio de 2014 Só de retroescavadeiras Que foram as primeiras máquinas Que o governo começou a doar Já distribuímos Mais de 4.500 no Brasil inteiro Para você ver, Luciano Além das retroescavadeiras Nós já entregamos Mais de 2 mil motos niveladoras E mais de 600 caminhões caçamba Até maio que vem Todos os municípios brasileiros Com menos de 50 mil habitantes E que sejam atingidos Por situação de emergência Devido à seca Terão recebido Todas as suas máquinas Ou seja Terão esses kits De equipamentos Completinhos, Luciano E como está a entrega Das outras máquinas Aquelas que vão Para os municípios do semiárido? Olha Dos 1.440 municípios Do semiárido Com até 50 mil habitantes E todos os municípios Em situação de emergência São a nossa prioridade Na distribuição Dessas máquinas Todos eles Já receberam A reta escavadeira E a moto niveladora A patrol 583 deles Receberam também O caminhão caçamba Além dessas máquinas 245 municípios Já receberam A pá carregadeira E 238 Receberam O caminhão pipa Veja Como essa distribuição Está avançada No nordeste E especificamente No semiárido E as máquinas Passam a ser Da prefeitura Daquela cidade? É isso mesmo, Luciano Nós doamos a máquina De papel passado Para o município O prefeito Não tem que pagar Nenhum centavo Por ela Todas as máquinas Luciano São novas Dos melhores modelos Saídas da fábrica Direto para a prefeitura Cada kit de máquina Custa no mercado Entre Um milhão de reais Quando o kit abrange Três máquinas E até Um milhão e seiscentos mil Quando o kit Inclui Além disso Um caminhão pipa E uma pá carregadeira Uma prefeitura De cidade pequena Luciano Teria muita dificuldade Para fazer a compra Com o seu orçamento É por isso Que o governo federal Está fazendo Estas doações Está incluído Também O que é muito importante Um curso Para quem vai operar Cada uma das máquinas Todo esse esforço Luciano Significa Um investimento De cinco bilhões De reais Do meu governo Mas significa Muito mais Para cada prefeitura Porque estamos Dando autonomia Pelas enfrentarem As prefeituras Do nosso país Os seus problemas Diários Para os municípios Que estão em situação De emergência Por causa da seca Essa ajuda das máquinas É ainda mais importante Não é mesmo? É sim Luciano Essas máquinas Ajudam a criar condições Para melhorar A convivência Com a seca E aumentar A oferta de água Durante uma estiagem Prolongada Como essa Que o semiárido Está vivendo agora Luciano Em muitas cidades Enquanto a pá carregadeira Trabalha na escavação Das cacimbas O caminhão caçamba Está sendo usado Para buscar o milho Subsidiado da Conab E assim Alimentando o rebanho Dos pequenos agricultores Da região Já o caminhão pipa Está levando água Para as pequenas propriedades Enchendo as 750 mil cisternas Que estamos construindo Por todo o semiárido É presidenta Para quem produz no campo Ter uma estrada Em boas condições Faz toda a diferença Toda a diferença do mundo Quem mora na cidade Às vezes não lembra Como é difícil Se deslocar Em uma estrada de terra Sem manutenção Lá no Rio Grande do Sul Por exemplo As retroescavadeiras Estão dando uma ajuda E tanto Para os produtores de leite Veja essa história Lá em Serafina Correia Cidade No interior Do Rio Grande do Sul A cooperativa Cooperlate Compra 40 mil litros De leite por mês De 200 produtores Da região A coleta de leite Luciano É feita diariamente Por dois caminhões A estrada Ficava muito ruim De passar Quando chovia E às vezes Eles não conseguiam Nem recolher o leite Em todas as propriedades Com as máquinas A estrada melhorou E agora Os caminhões Conseguem chegar A todos os lugares Mesmo debaixo De chuva forte O Roberto Tebaldi Presidente lá Da Cooperlate Contou pra gente Que a reta escavadeira Está fazendo Toda a diferença Para os produtores Da região E isso Que está acontecendo Na Cooperlate Luciano Está acontecendo Por todo o Brasil E essas máquinas Beneficiam também As crianças Que vão pra escola Não é? Exatamente Nós queremos Que os moradores Das cidades Do interior Do país Tenham as mesmas Oportunidades De desenvolvimento Que tem os moradores Das cidades As crianças Dessas regiões Mais afastadas Têm também O direito De ir pra escola Como qualquer outra Criança brasileira Uma criança Que mora Na zona rural E frequenta Uma escola Muito longe De casa Ou mesmo Na cidade Precisa ter Um transporte Adequado Senão Ela chega Cansada Pode dormir Na sala De aula E não consegue Aprender direito Lá em Minas Novas Em Minas Gerais Por exemplo A professora Teresinha Contou pra gente Que o transporte Escolar Era um problema Era um problema sério Ela é diretora De uma escola Com 380 alunos Que vivem Na região rural Do município Nós resolvemos A parte Do transporte Com a doação Dos ônibus Do caminho Da escola Pelo MEC Mas era difícil Passar pelas estradas Mas aí Luciano Depois que a prefeitura De Minas Novas Recebeu A reta escavadeira A moto Niveladora E ao caminhão Caçamba O problema Começou a ser resolvido E a estrada Melhorou Bastante Agora Lá na escola Da Teresinha Os alunos Conseguem chegar No horário Chegam mais dispostos Luciano Porque Foram transportados Com conforto E segurança E isso ajuda Muito no aprendizado Não é Luciano? Você sabe Eu queria te perguntar Uma coisa hoje Quantos ônibus Escolares Nós já doamos Para os municípios De todo o Brasil? Quanto Presidenta Foram Treze mil e quinhentos Luciano Em Minas Novas Tem quatorze ônibus Novos Doados pelo governo federal Para a prefeitura Isso é muito bom Presidenta Essas máquinas São compradas Aqui no Brasil E isso também é bom Para a nossa economia Não é mesmo? Olha Isso é ótimo Para a nossa economia Para os nossos Trabalhadores E para todo o país Como nós Do governo federal Luciano Estamos investindo Cinco bilhões de reais Que eu te falei Na compra de todas Essas máquinas Para os pequenos municípios E aqueles em situação de emergência Nós resolvemos Criar condições Para que essa compra Beneficie Sobretudo o país Através das chamadas Margem de preferência O que são as margens De preferência Luciano? As margens De preferência São um modelo De compra Governamental Que prioriza Sobretudo A produção Local Feita no país Isso não é só Usado no Brasil Não Isso é usado Em todos os países Do mundo Inclusive nos Estados Unidos Então O que nós fizemos? Nós compramos De fábricas Que tenham produção Aqui no Brasil Isso estimula Vários setores Da nossa economia As empresas Que produzem As retos cavadeiras As motoniveladoras As empresas Que produzem Caminhão As empresas Que fazem As caçambas As empresas Que fazem As pipas Essas fábricas Estão produzindo Luciano Com toda a sua capacidade Por causa Dos nossos pedidos De máquinas Para os municípios Com isso Nós geramos emprego Porque Produzir mais Luciano Exige mais Mão de obra Exigindo mais Mão de obra Isso é mais Emprego na veia Então No fim das contas Com esse programa De doação De máquinas Nós estamos Beneficiando Todo o país É isso aí Presidenta A conversa Está muito boa Mas infelizmente O nosso tempo Chegou ao fim Obrigado Presidenta Por mais esse café Obrigada Luciano E uma boa semana E um abraço A todos Nossos ouvintes Você que nos ouve Pode acessar O Café com a Presidenta Na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos Na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta